Música Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado Salve Maria, Salve Maria Bem-vindos ao Santuário Nacional, Romeiros de Nossa Senhora aqui presentes E você que está aí na sua casa, no seu trabalho, nos hospitais Nos acompanhando pelo aplicativo Aparecida ao Vivo Já deixe nos comentários a sua intenção para esta Santa Missa E participe conosco diretamente da Casa da Mãe Hoje quarta-feira Vamos rezar juntos a liturgia Estamos no mês da Bíblia também Que possamos acolher a Palavra de Deus no coração E na nossa vida Fiquemos em pé, vamos dar início a nossa liturgia eucarística Acolhendo Dom Joércio, missionário e dentorista Irá presidir a Missa para nós Leitores, ministros e a todos nós que viemos rezar Número 8 Te louvo meu Senhor, pois olhaste para mim Caídos e humilhados, tem sempre o teu favor Se eu não tinha nada, bastou me dizer sim És o meu socorro, meu Deus e o Salvador Teu amor sempre faz maravilhas A quem se faz menor, estende tua mão És a luz dos teus filhos e filhas Bigode quem não fecha o coração Te louvo meu Senhor, o teu nome é sem igual Fizestes grandes coisas em mim que nada sou O teu nome é santo, superas todo o mal E onde houve a bondade, tua mão já transbordou Teu amor sempre faz maravilhas A quem se faz menor, estendes tua mão És a luz dos teus filhos e filhas Bigode quem não fecha o coração Te louvo, te louvo meu Senhor, pois olhaste para mim Caídos e humilhados, tem sempre o teu favor Se eu não tinha nada, bastou me dizer sim És o meu socorro, meu Deus e o Salvador Teu amor sempre faz maravilhas A quem se faz menor, estende tua mão És a luz dos teus filhos e filhas Bigode quem não fecha o coração Queridos irmãos e irmãs, romeiros e romeiras de Nossa Senhora Sejam todos bem-vindos, bem-vindas na Casa da Mãe E para a nossa Eucaristia, a Missa das 10h30 Neste dia 6 de setembro Mês da Bíblia, mês da Palavra de Deus E nessa Eucaristia, nós queremos rezar por você E hoje se faz romeiro aqui na Casa da Mãe Rezar também pela sua família Aquelas pessoas que pediram, recomendaram as nossas orações Quem sabe quando você saiu de casa Alguém pediu lá em Aparecida Reze por mim Então vamos lembrar de todas essas pessoas Vamos rezar também Pelos enfermos Pelos doentes Muita gente sofrendo Passando por cirurgias Outros agradecendo pela recuperação Já passaram pela cirurgia Estão passando bem Agradecer a Deus e a Nossa Senhora E rezar também pelos nossos aniversariantes Aniversário de ordenação sacerdotal De Anselmo Alencar Gomes Padre Anselmo E também aniversário natalício Do Padre Vinícius Geraldo Ponciano Missionário Redentorista Também a irmã Maria Estela Que mora em Piracicaba Maria das Graças Bonifácio Enfim, todos aqueles que hoje celebram o dom da vida Seja de aniversário Seja também aniversário de matrimônio E acolhemos todas as Romarias aqui presentes Romaria de Mato Grosso do Sul Da cidade de Coxim Sejam todos bem-vindos E você, Romeiro e Romeira De longe e de perto Sinta-se muito bem amado e acolhido Aqui na casa da mãe Vamos então nos acolher a todos Com uma calorosa salva de palmas Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém A graça de nosso Senhor Jesus Cristo Amor do Pai A comunhão do Espírito Santo Estejam convosco Bendito seja Deus Que nos reuniu no amor de Cristo Tende compaixão de mim, Senhor Clamo por vós o dia inteiro Senhor, sois bom e clemente Cheio de misericórdia Para aqueles que vos invocam E agora, com muita humildade Vamos invocar o nosso Deus Pedindo o perdão dos nossos pecados Para que possamos celebrar bem Esta nossa Eucaristia Senhor Que sois o caminho que leva ao Pai Piedade, piedade Piedade de nós, Senhor Piedade, piedade Piedade, piedade de nós, Senhor Cristo E sois a verdade que ilumina os salvos Piedade, piedade, piedade de nós, Senhor Piedade, piedade, piedade de nós, Senhor Senhor Que sois a vida que renova o mundo Piedade, piedade, piedade de nós, Senhor Piedade, piedade, piedade de nós, Senhor Deus Deus, todo poderoso, cheio de bondade Tenha compaixão de nós Perdoe os nossos pecados E nos conduza à vida eterna Amém Oremos Deus do universo Fonte de todo bem Amém Derramai em nossos corações o vosso amor E estreitai os laços que nos unem convosco Para alimentar em nós o que é bom E guardar com solicitude o que nos destes Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém Início da carta de São Paulo aos Colossenses Paulo, apóstolo de Cristo Jesus Por vontade de Deus E o irmão Timóteo Aos santos e fiéis irmãos em Cristo Que estão em Colossas Graça e paz Da parte de Deus nosso Pai Damos graças a Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo Sempre rezando por vós Pois ouvimos acerca da vossa fé Em Cristo Jesus E do amor que mostrais Para com todos os santos Animados pela esperança Na posse do céu Disso Já ouvisteis falar no Evangelho Cuja palavra de verdade Chegou até vós E como no mundo inteiro Assim também entre vós Ela está produzindo frutos E se desenvolve desde o dia Em que ouvisteis a graça divina E conhecestes verdadeiramente Assim aprendeste de Epafas Nosso estimado companheiro Que é junto de vós Um autêntico mensageiro de Cristo Foi ele Quem nos deu a notícia Sobre o amor que o Espírito Suscitou em vós Palavra do Senhor Graças a Deus Confio na clemência do meu Deus Agora e sempre Confio na clemência do meu Deus Agora e sempre Confio na clemência do meu Deus Agora e sempre Agora e sempre Confio na clemência do meu Deus Louvarei a vossa graça eternamente Porque vós assim agistes Espero em vosso nome Porque ele é bom Perante os vossos santos Confio na clemência do meu Deus Confio na clemência do meu Deus Confio na clemência do meu Deus Agora e sempre Agora e sempre Aleluia 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 Repousa sobre mim E enviou-me Anunciar aos pobres O evangelho Aleluia 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 O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Glória a vós Senhor Naquele tempo Jesus saiu da sinagoga E entrou na casa de Simão A sogra de Simão estava sofrendo com uma febre alta E pediram a Jesus em favor dela Inclinando-se sobre ela Jesus ameaçou a febre E a febre a deixou Imediatamente ela se levantou E começou a servi-los Ao pôr do sol Todos os que tinham doentes Atingidos por diversos males Os levaram a Jesus Jesus colocava as mãos em cada um deles E os curava De muitas pessoas também saíam demônios Gritando Tu és o Filho de Deus Jesus os ameaçava E não os deixava falar Porque sabiam que Ele era o Messias Ao raiar do dia Jesus saiu E foi para um lugar deserto As multidões o procuravam E indo até Ele Tentavam impedi-lo Que o deixasse Mas Jesus disse Eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus Também a outras cidades Também a outras cidades Porque para isso É que eu fui enviado E pregava E pregava nas sinagogas Da Judéia Palavra da salvação Glória a vós Senhor Vamos acolher a palavra de Deus Como a salva de palmas Queridos ministros extraordinários Da Sagrada Eucaristia Leitores Equipe da música Religiosas aqui presentes Meus irmãos e minhas irmãs Romeiros e Romeiras de Nossa Senhora Como é bom a gente estar aqui em Aparecida Hoje certamente Um dia muito especial na sua vida Um dia diferente Você não está na sua casa A senhora que é dona de casa Hoje não tem o fogão Não tem a pia Hoje a senhora está livre Graças a Deus É bom descansar um pouco Você também do seu trabalho Das suas atividades Mas hoje você tirou Esse dia especial Para estar aqui Na casa da mãe Na casa de Nossa Senhora E certamente você não veio aqui Só para passeio Você veio aqui Certamente Trazendo no coração Muita coisa A dizer para Nossa Senhora Muita coisa a pedir para ela Mas também Não só pedir Nós viemos também agradecer Tudo aquilo de bom Que a mãe tem feito por nós Quantas bênçãos e graças Deus tem nos concedido Através de Nossa Senhora E por isso Hoje você está aqui Para agradecer O amor A bondade De Deus Na sua vida E meus irmãos Minhas irmãs Nós tivemos Mês de agosto Celebrando o mês Vocacional Em que a igreja Chamou a sua atenção Para que você Possa tomar consciência Que você é chamado Por Deus Vocação é chamado E você é chamado Por Deus Se você está no mundo É porque Deus Chamou você Amou você Deu a vida Dele para você Mas também Deus espera Muito De cada um de nós Ninguém está no mundo A toa Ninguém está no mundo Por acaso Se você está no mundo É porque Deus Espera Muito de você O que você está fazendo Para Deus E nós fazemos Para Deus Na medida que fazemos Para os nossos irmãos O que você está fazendo De bom De bem Para os seus irmãos E irmãs Como que você Tem vivido A sua vocação Dentro de casa Dentro da família Você tem sido Um bom esposo Um bom pai Uma boa mãe Uma boa esposa Você tem sido Um bom filho Uma boa filha Um bom irmão Uma boa irmã Você tem sido Um bom companheiro Uma boa companheira Lá no seu trabalho Porque é lá O lugar Que você Vive a sua vocação E manifesta O grande amor Que Deus tem Para com você Na medida Que você Faz bem Aquilo que você Precisa fazer Mas procurar Também criar No seu ambiente De trabalho Um ambiente Saudável Gostoso Onde todos Se sintam bem Que ali dentro Não haja competição Ganância E interesse Mas que cada um Possa desempenhar Bem Aquele dom Que Deus Te deu E a nossa vida Nunca é para nós A nossa vida É sempre para os outros Por isso que cada um Precisa fazer Bem Aquilo que faz Neste mês De setembro A igreja Coloca para nós O mês Da palavra De Deus O mês Da Bíblia Você tem Bíblia Na sua casa? Quem tem Bíblia em casa? Levante a mão Quem tem Bíblia Lá em casa? Olha que beleza Quem não tem Aproveite dessa vez Para levar aqui De aparecido A sua casa Não pode faltar A palavra de Deus Ter a Bíblia Em casa É uma coisa Ler a Bíblia Em casa É bem diferente Muita gente Tem Bíblia Em casa Mas nunca Leia a Bíblia Está lá Enfeitando A sala Ou o quarto E Bíblia Não é enfeite Para enfeitar Nós temos Coisas melhores E mais bonitas A Bíblia Não é enfeite Lá na sua casa A Bíblia Tem que ser O livro Que você mais lê Que você mais reza Que você medita É o livro Onde você Vai buscar Luz Instrução Orientação Para guiar A sua caminhada No dia de hoje Tão difícil Que a gente Ouve tantas Vozes E nós Temos a voz Da palavra De Deus É Jesus Falando Para você Então meu irmão Minha irmã Nesse mês De setembro Procure Lá na sua casa Colocar a Bíblia No lugar De destaque Coloque lá Na sua sala Num lugar De destaque E procure Você E a sua família Ler um trechinho Por dia Esse mês A igreja Aqui no Brasil Está pedindo Para a gente Meditar A carta De São Paulo Aos Efésios Seria bom Você tomar Na sua casa Essa carta Aos Efésios No novo testamento Uma carta Curtinha Pequenininha São seis capítulos Seis capítulos Só Não precisa Ler tudo De uma vez Procure Nesse mês Se você Ler Meditar E rezar A carta De São Paulo Aos Efésios Você já Fez Você já fez Uma grande Coisa Crie Meu irmão Minha irmã Um amor Muito grande Na palavra De Deus Não deixe De ler De meditar A palavra De Deus Porque a palavra De Deus É o próprio Jesus E a palavra De Deus Que é Jesus Tem força Tem poder Nós ouvimos De vir De vir ao santuário Como que o santuário Faz bem Para nós Jesus Também Ia no templo Ele frequentava O templo Mas ele Ia também Para as casas A casa É o lugar Onde você Vem buscar A força Da palavra De Deus A força Da Eucaristia Para você Voltar Para a sua Casa E ali Dentro Da sua Casa Você ser Uma pessoa Diferente Você vem Para a parecida De um jeito E você Precisa Voltar Para a casa Diferente Ninguém Pode voltar Para a casa Do mesmo Jeito Que veio Você Precisa Voltar Melhor Senão A Romaria Não valeu Você perdeu O tempo Gastou Dinheiro A toa Se a gente Não volta Para a casa Melhor Porque aqui É um lugar Privilegiado Onde você Encontra A ternura O amor O carinho De Deus Para com você Você vem Muitas vezes Cansado Carregando O peso Da sua vida O peso Dos seus pecados E aqui O santuário É o lugar Da reconciliação Você Deixa aqui Os seus pecados As suas misérias No sacramento Da reconciliação E você Volta Para casa Não mais Com o pecado Mas você Volta Com Jesus No coração É isso Que Nossa Senhora Quer Para você Não volte Com o pecado Volte Com Jesus Porque é bem melhor Estar com Ele Porque Ele É o caminho A verdade É a vida Precisamos Estar com Jesus Jesus No templo Jesus Vai na casa Da sogra De Pedro Cura Da febre A palavra Tem poder Jesus Se inclina Sobre ela E ela Fica curada Imediatamente Ela se levanta E começa a trabalhar A nossa vida É assim também Muitas vezes A gente vem Aparecida Doente Cansado Sobrecarregado E Jesus Vai dizer Coloque A sua vida Nas minhas mãos Nossa Senhora Também pede Coloque a sua vida Nas minhas mãos Para você Voltar mais leve Para a sua casa Curado Por Jesus Tocado Por Jesus Mas Jesus No evangelho Ele mostra Também Ele vai Para um lugar Deserto Para rezar Santuário É um lugar De oração Aqui você reza Aqui você reza Certamente Você já passou Diante Da imagem De Nossa Senhora Aquela pequenina Imagem Mas tão grande Do amor De Deus Por nós Certamente Você já Rezou Passando Diante dela Olhando Para ela Quanta coisa Você fala Quanta coisa Você pede Quanta coisa Você agradece Assim como Jesus Se retirava Para rezar Nós Também Precisamos E hoje Você se Retirou Para isso Hoje Tem que ser Para você Um dia De oração E Jesus Estava Tão bem E aquele Povo Tão contente Com Jesus Que pediram Para ele Jesus Não vai embora Não Fica aqui Conosco A sua presença Alegra O nosso coração O seu cura As nossas doenças Nossa maldade Se eu tenho Uma palavra Boa a dizer Para cada um De nós Não vai embora Não Jesus Fica aqui Conosco E Jesus Vai dizer Não Eu vim Também Para outras Pessoas Eu não vim Só para vocês Não Meu irmão Minha irmã Você também Veio no santuário Tem muita gente Que diz assim Como seria bom Se a gente Morasse aqui Porque aqui É um pedacinho Do céu Como é bom Estar aqui Aparecida Como é bom Se a gente Pudesse ficar aqui Mas não pode A vida Não permite Você precisa Voltar Para a sua casa Porque tem Muita gente Lá esperando De você Você precisa Voltar Para o seu trabalho Porque lá Também tem Muita gente Esperando De você Uma palavra Boa Uma presença Mais significativa Uma presença De bondade De amor De carinho De Jesus Que você Experimentou No santuário E agora Você leva Para ser Esta presença Bondosa Também Para os outros Ir para Outros lugares Sua família Seu trabalho Seu vizinho Onde quer que você Esteja Leve Jesus Para os outros É isso É isso que Nossa Senhora Está pedindo Para você Você vindo aqui Recebendo tantas Coisas boas Nossa Senhora Está pedindo Não guarde Para você Leve Jesus Para os outros E melhor ainda De levar Jesus Para os outros Nossa Senhora Pede Seja Jesus Para os outros Ser Jesus Para os outros Jesus Passou pelo mundo Fazendo o bem O que que nós Devemos fazer também A não ser o bem É o desafio Que nós temos Na vida Não estamos Sozinhos Nos alimentamos Da palavra Nos alimentamos Da Eucaristia E temos a certeza Do amparo Do carinho E da proteção Tão querida De todos nós Mãe Aparecida Interceda por nós Hoje E sempre Amém Vamos agora Em pé Apresentar a Deus Os nossos pedidos As nossas preces E depois De cada pedido De cada prece Nós vamos rezar Senhor Deus de Amor Socorre-nos Senhor Deus de Amor Socorre-nos Olhai com bondade Para os ministros De vossa igreja Inspirai-lhes Atitudes humildes Misericordiosas E acolhedoras Rezemos Senhor Deus de Amor Socorre-nos Inspirai-nos Palavras Gestos E atitudes Que nos libertem E nos ajudem A libertar E que nos façam Solidários Com os mais Entristecidos E desprezados No mundo Rezemos Senhor Deus de Amor Socorre-nos Um instante de silêncio Faça o seu pedido Viva sua prece Você veio da sua casa Querendo fazer um pedido Para Nossa Senhora O momento é esse Com muita confiança Apresente o seu pedido Para Nossa Senhora Mãe Aparecida São esses os pedidos Que apresentamos A Senhora é Mãe A Senhora conhece Aquilo que nós Mais precisamos Queremos ser atendidos Porque estamos rezando Com fé e confiança Por Jesus Na unidade Do Espírito Santo Amém Amém E agora Vamos colocar no altar As ofertas De pão e do vinho Juntamente com o pão e o vinho Ofereça a sua vida Ofereça a sua família A sua Romaria Coloque a sua vida No altar Para que ela seja Transformada Para uma vida melhor E você desejando Fazer também A sua oferta Nesses cofres Que nós temos Aí ao longo Dos corredores Faça também A sua oferta E enquanto ofertamos Vamos cantar Bendito seja Deus Pai Do universo Criador Pelo pão Que nós recebemos Foi de graça E com amor O homem que trabalha Faz a terra produzir O trabalho Multiplica os bons Que nós vamos repartir Bendito seja Deus Pai Do universo Criador Pelo vinho Que nós recebemos Foi de graça E com amor O homem que trabalha Faz a terra produzir O trabalho Multiplica os dons Que nós vamos repartir Rezemos para que o nosso sacrifício Seja aceito por Deus Pai Todo poderoso Receba o Senhor Por tuas mãos Este sacrifício Para a glória Do seu nome Para o nosso bem De toda a santa igreja Ó Deus O sacrifício Que vamos oferecer Nos traga sempre A graça da salvação E vosso poder Leve a plenitude Que realizamos Nesta liturgia Por Cristo Nosso Senhor Amém O Senhor Esteja convosco Ele está No meio de nós Corações ao alto Nosso coração Está em Deus Demos graças Ao Senhor Nosso Deus É nosso dever E nossa salvação Na verdade É justo e necessário É nosso dever E salvação Dar-vos graça Sempre e em todo lugar Senhor Pai Santo Deus Eterno E Todo-Poderoso Em vosso amor de Pai Criastes o homem E a mulher Dando-lhes origem Destino divinos E quando pecaram Quebrando a aliança Vossa justiça Os puniu Mas vossa misericórdia Os resgatou Por Cristo Vosso Filho E Senhor Nosso E enquanto esperamos A glória eterna Proclamamos O vosso louvor Cantando A uma Salvação Santo, Santo, Santo Senhor Deus Do Universo O céu E a terra Proclamam A vossa glória Os anão Nas alturas Bendito O que vem Em nome Do Senhor Osana Nas alturas Osana Nas alturas Na verdade Ó Pai Vós sois Santo E fonte De toda santidade Santificai Pois Estas oferendas Derramando Sobre elas O vosso Espírito Afim de que se torne Para nós O corpo E o sangue De Jesus Cristo Vosso Filho E Senhor Nosso Santificai-nos Sofrerenda Ó Senhor Estando Estando para ser Entregue Abraçando Livremente A paixão Ele tomou O pão Deu graças O partiu E o deu A seus discípulos Dizendo Tomai Todos E comei Isto é O meu corpo Que será Entregue Por vós Do mesmo modo Ao fim da ceia Ele tomou O cálice Em suas mãos Deu graças Novamente O deu A seus discípulos Dizendo Tomai Todos E bebei Este é O cálice Do meu sangue O sangue Da nova Eterna Aliança Que será Derramado Por vós E por todos Para remissão Dos pecados Fazer isto Em memória De mim Eis o mistério Da fé Anunciamos Senhor A vossa morte E proclamamos A vossa ressurreição Vim de Senhor Jesus Celebrando Pois a memória Da morte E ressurreição Do vosso filho Nós vos oferecemos Ó Pai O pão da vida E o cálice Da salvação E vos agradecemos Porque nos tornaste Dignos De estar aqui Na vossa presença E vos servir Recebei ó Senhor A nossa oferta E nós vos suplicamos Que participando Do corpo e sangue De Cristo Sejamos reunidos Pelo Espírito Santo Num só corpo Fazei de nós Um só corpo E um só espírito Lembrai-vos Ó Pai Da vossa igreja Que se faz presente Pelo mundo inteiro Que ela cresça Na caridade Com o Papa Francisco Com o nosso Bispo Orlando E todos os ministros E todos os ministros Com a Virgem Maria E para sempre Amém 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 Rezemos com muita fé, amor e confiança a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós do vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes somos nós, convidados para a ceia do Senhor. Eis aqui Jesus, o Cordeiro, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de quem treze minha morada, mas usei uma palavra e serei salva. Corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. Momento da comunhão. Você vai comungar, se aproxime nos corredores, os ministros distribuindo a comunhão. Comungando, rezando, agradecendo e cantando. Eu não sou digno, ó meu Senhor. Senhor, eu não sou digno de que Tu entres, ó meu Senhor. Senhor, eu não sou digno de que Tu entres, ó meu Senhor. Na minha casa, porque és tão santo e eu pecador, eu nem me atrevo a Te pedir este favor. Mas se disseres uma palavra, a minha casa se transformará. Uma palavra é suficiente, suavemente ela nos salvará. Eu não sou digno de que Tu entres, ó meu Senhor. Na minha casa, meu coração é tão pecador, eu nem me atrevo a Te pedir este favor. Mas se disseres uma palavra, a minha casa se transformará. Uma palavra é suficiente, suavemente ela nos salvará. Mas se disseres uma palavra, uma palavra é suficiente, suavemente ela nos salvará. Suavemente ela nos salvará. Suavemente ela nos salvará. Fazer tudo o que Ele eu vos disser. Faze tudo o que Ele eu vos disser. Faze tudo, faze tudo, faze tudo, faze tudo o que Ele eu vos disser. Faze tudo, faze tudo. Faze tudo o que Ele eu vos disser. Faze tudo o que Ele eu vos disser. Faze tudo o que Ele eu vos disser. Amém. 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 aqui ao redor, aqui dos corredores, vocês vão encontrar sempre gente lá para você marcar a sua intenção de missa, você marca a sua intenção de missa e vem aqui para e todo dia, isso aqui está, e todas as missas são celebradas na sua intenção, então não deixe de passar e marcar também a sua intenção de missa para que a gente possa rezar todas as missas pedindo por aquilo que você traz no seu coração, os pedidos, as necessidades, os agradecimentos, tudo isso é importante, viu? Benzer os objetos, gente é importante levar o objeto para casa, mas o mais importante que você vai levar, o que é? Não é coisa não, não é objeto não, o que Nossa Senhora quer que você leve é Jesus no seu coração, por isso que você participou agora da missa e comungou, tem gente que vai na missa e não comunga, vocês já viram isso? Tem gente que vai na missa e não comunga, e você pergunta, por que você não comungou? Ah, eu não estou preparado, quando que você vai estar preparado? Vai esperar quando? A morte chegar? Vai esperar a morte chegar? Para estar preparado? Então gente, aproveite, viu? Aproveite, participar da missa, comungar, ah, mas eu tenho tanto pecado, tantas falhas, quem que não tem? E sem Jesus a gente não tem força para ser melhor, sozinho a gente não consegue ser melhor não, por isso que a gente comunga, pede, Jesus me ajude, eu estou sendo muito fraco, eu tenho caído muitas vezes, mas eu quero ser melhor, vem comigo Jesus, me ajude, me dá força, me dê coragem. Então gente, o Papa Francisco já disse que a comunhão não é prêmio para quem é bom, e nós achamos que é, né? A comunhão não é prêmio para quem é bom, a comunhão é remédio para quem necessita. E quem de nós que não precisa desse remédio que é Jesus? Então gente, a gente precisaria ter medo de ficar sem comungar, viu? E comungar gente, não é receber hóstia, receber hóstia é fácil, viu? Comungar, o nome já diz, é comungar a minha vida com a vida de Jesus, para que ele me transforme nele e que eu possa viver do jeito dele. Isso é comungar. Isso que é comunhão, não é só receber hóstia não, receber hóstia é muito fácil, você pode receber 500, 5 mil, mas comungar é se deixar transformar por Jesus e ter a força dele para a gente ser melhor e procurar viver do jeito que ele viveu. Santa Teresa já dizia, basta uma comunhão na vida para a gente ser santo. Basta uma. Olha a importância da Eucaristia. Então meu irmão, minha irmã, não tenha medo da comunhão, viu? Tenha medo de ficar sem Jesus, isso sim. Mas vamos dar a bênção então para todos os objetos de devoção e de piedade que vocês agora aqui apresentam. Levante os objetos para nós. Deus Pai Todo-Poderoso, nós estamos hoje alegres, felizes, contentes aqui no santuário. Vemos rezar, pedir e agradecer. Já participamos da missa, da Eucaristia, comungamos, Jesus vai conosco. É o que de mais importante podemos levar de aparecida. Mas queremos levar também esses objetos de devoção e de piedade e pedimos agora a vossa bênção. Abençoai, ó Deus Todo-Poderoso, por intercessão de Nossa Senhora, todos esses objetos que aqui apresentamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tudo abençoado. E agora olhando lá para a imagenzinha de Nossa Senhora, vamos fazer a nossa consagração, oferecendo a sua vida, oferecendo também a sua família para Nossa Senhora. E vamos rezar nessa consagração, pedindo para os nossos irmãos e irmãs lá do Rio Grande do Sul. Olha o sofrimento daquele povo, né? Com a chuva, com as enchentes, destruindo tudo, carregando as suas casas. Quanta dor, quanto sofrimento. Vamos colocar também nas mãos de Nossa Senhora, esses nossos irmãos e irmãs lá do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, que estão passando por momentos tão difíceis. Vamos nos consagrar a Nossa Senhora. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia. Prostrado a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha Incomparável, vós que o Cristo Crucificado deu-nos por Mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção. Socorrei-me em todas as minhas necessidades, espirituais e temporais, sobretudo na hora de minha morte. Abençoai-me, ó Celestial Cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu, por toda a eternidade. Assim seja. Dá-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Rainha, Padroeira do nosso Brasil, essa Semana da Pátria, rezar pelo nosso Brasil. Ela é a Mãe de Jesus e é também a nossa Mãe. Desça sobre você, sobre a sua família, a nossa Pátria, a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora merece uma grande salva de palmas. Viva Senhora Aparecida! Viva! Viva a Mãe de Jesus e Nossa! Viva! Viva Jesus Cristo! Viva! Viva os Romeiros e Romeiras de Nossa Senhora! Viva! Uma salva de palmas mais forte e mais bonito que a nossa Mãe merece. Meu irmão, minha irmã, aproveite da sua Romaria, tempo de bênção, de graça e de oração, para você voltar para casa com Jesus, com alegria, paz e você, a próxima missa ao meio-dia. Próxima missa ao meio-dia. Os ministros agora vão passando e aspergindo vocês e os objetos com a água benta. E enquanto isso, vamos cantando o nosso cântico final. Vamos em paz e o Senhor sempre vos acompanhe. Graças a Deus! Salve a Padroeira do Brasil, Mãe do Redentor, a Senhora Aparecida, Nossa Mãe de Amor. Salve a Padroeira do Brasil, Mãe do Redentor, a Senhora Aparecida, Nossa Mãe de Amor. Mãe de Amor. Mãe de Amor. Mãe de Amor. Mãe de Amor.